Nossa, 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 assim você me mata Nossa, 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 nossa 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 Nossa, 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 nossa Assim você me mata Sim, ó! Tava duro na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais dignidade Tomei coragem e comecei a falar Essa duro nossa Assim você me mata Actually, eu te doe Ai, ai, eu te usei Vai, teu orgulzaje Que ele chequeça Assim você me mata Ai, você vai Ai, ai, eu te liko, mano, hein? Não sei! Sim.. Não sei... Não sei... Não seiota! Não sei... Não sei.. Não sei... Não sei... Vamos lá! Se eu te pego, ai, ai, ai A CIDADE NO BRASIL 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 E eu made up my mind You're all I want You're all I want Cause you catch me when I fall You're all I want You're all I want Cause you catch me when I fall You catch me when I fall You catch me when I fall You're all I want You're all I want You're all I want You're all I want And then the gear on Next one You're all I want E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal